E olha que maravilha, hoje é feirinha da Concórdia, hoje eu estou fazendo tudo pela feirinha da Concórdia Eu não podia deixar de passar nessa loja que é loja de fábrica, quando é fabricante eu faço muita questão de levar para vocês o melhor preço Hoje eu estou na Objiguel, aqui do corredor P, a loja é uma dimensão, já marca do seu bloquinho, você vindo para São Paulo, você vindo aqui na feirinha da Concórdia Feirinha da Concórdia, entrada pela rua do Gasômetro e entrada pela rua da Juta Se for pela rua do Gasômetro, em frente ao viaduto Gasômetro, 873, você vem aqui no corredor P, a loja é do 36, 38, 40 40, é uma dimensão, porque é fabricante, fabricante tem muita novidade, eu estou aqui com a Fernanda, tudo bem Fernanda? Tudo bem Fernanda é uma das colaboradoras, você vindo aqui, você vai falar com ela, você vai comprar com ela e a Fernanda já falou Cacá, daqui ninguém sai sem levar, porque a gente tem peça a partir de quanto aqui, Fê? A partir de 10 reais no atacado A partir de 10 reais, gente, deixa eu te falar, 10 reais, tá? A partir Mas nós trabalhamos com varejo também, e o nosso varejo é com preço diferenciado, a gente envia a partir de 20 peças, né Fê? Isso E o nosso atacado aqui é a partir de 20 peças também, para sair com aquele preço maravilhoso Fernanda, cada blusa dessa, nós temos uma variedade bem grande de estampas e cores, não é isso? Por exemplo, esses croppedzinhos aqui, lindo, fabricação própria, com o melhor preço, é aquele croppedzinho que não fica curto, né? Não Lindo, 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 quanto? Apenas 10 reais Gente, deixa eu falar mais uma vez, esse preço que a Fernanda tá falando é de atacado, tá? Atacado, não é isso, Fê? Aham, o tecido de malinha fresquinha, agora que vai entrar no calor, ótimo para fazer Olha que maravilha, tá vendo como a Fernanda fala bem? Que mais, Fê? Mostra aí mais, mais novidades Olha essa aqui, que linda Ah, essa aí é o sucesso, né? Essa aqui tá o sucesso, tá em alta Olha que linda Tem muitas cores dela Ô gente, imagina você fazer o seu pedido, pedir 20 peças, e 20 peças só dá 200 reais Você vai começar a sua independência financeira só com 200 reais? Então corre pra cá, pra OVG Girls e peça aí 30, 40, 50, 100, 200 peças, é isso, Fê? Isso Porque aqui nós temos mercadoria, aqui nós somos fabricantes Quando é fabricante a gente sai na frente Olha, você vai pagar só 10 reais se for no atacado a partir de 20 peças Pra envio, enviamos ônibus de excursão, correio, transportadora Olha cada peça linda Mostra aí, Fernanda, mostra mais Esse kit tá super em alta também Ah, essa tá em alta? Temos variedades de cores Certo Tá muito em alta também Olha, cada peça dessa que nós estamos mostrando, a gente tem mais ou menos quantas cores? Temos 5 cores 5 cores, gente, olha, cada peça que estamos mostrando, nós temos 5, a partir de 5 cores Mas faça seus pedidos logo Eu vou deixar todos os telefones aqui na barra do vídeo Eu vou deixar o Instagram também Vou disponibilizar aqui um número Vou deixar lá na descrição Você vai clicar e já vai cair direto aqui na equipe da OVG Girls Falar com a Fernanda, falar com o Rodrigo Você vai fazer bons negócios Mais quantidade aí, gente, olha Pode pedir 50 peças, 100 peças, 200 peças Conversa com ele que você vai ter um descontinho aí bacana, né? É o maior fabricante da feirinha da Concord Olha, quando eu falo de fabricante A gente sai na frente Você que é meu inscrito, meu inscrito atacadista Meu inscrito atacadista de todas as regiões Nordeste, Centro-Oeste, Sul, Norte Já entre em contato aqui com a OVG Girls E faça bons negócios Aqui você pode levar a partir de 20, de 30, de 40, de 50 De 100 peças Não deixe o seu cliente na mão Vamos lá, Fernanda Olha essa que linda Essa daqui também tá um sucesso, não é isso? Sim, tá um sucesso Quanto que tá essa? Essa tá no atacado 13 reais 13 reais, gente, olha Na Viscor, lançamento, coleção aí já de primavera, não é isso? Isso E aqui toda semana chega novidade, não é isso? Toda semana Gente, eu tô encantado com as peças daqui E essa aqui tá quanto, Fê? Essa tá 13 reais Gente, 13 reais é preço de atacado, tá? O preço do varejo é um outro preço Vindo aqui na Feirinha da Concórdia Consulta a Fernanda, consulta o Rodrigo Eles vão passar os preços pra vocês de varejo e de atacado Você pode comprar esses crópedes e colocar com casaquinho, com corta-vento, né? Então são peças que não precisa ter tendência Você vende o ano inteiro E aqui na UBGL não é diferente Essa daqui, por exemplo, que tá um sucesso também, Fernanda 13 reais 13 reais, gente! Olha, 13 reais Eu já quero que vocês façam seus pedidos aí Vão pedindo aí a partir de 20 peças Só 20 peças, gente? A gente tem peças a partir de 10 reais no atacado E que só vai dar 200 reais Se for de 13 reais, 260 reais Você começa aí a adquirir sua independência financeira O preço mais caro da loja é 18 reais Vocês acreditam? O preço mais caro da loja é 18 reais Ô, 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 Sam Mostra agora esse paredão que nós temos aqui na OBGGEL Mostra esse paredão de croptzinho Fernanda, a blusinha ali, por exemplo, aquela blusinha ali, tá quanto? De qual? Do cavalinho. Essa daqui, do cavalinho, isso. Dez reais. Dez reais? Isso. Olha só, gente, dez reais. Coloca aí na sua cidade, coloca aí na sua loja. Se você colocar R$19,99, você tá ganhando. Se você colocar R$24,99, você tá ganhando super bem. Então deixa pra OBJ Girls fabricar. A gente vai pra quê? Pra frente. É, deixa pra fabricar e você vai ter só o trabalho de faturar. Olha só, cada uma mais linda que outra, cada uma mais linda que outra, por apenas a partir, aliás, né Fernanda? De dez reais só. Ô Fê, mostra, me dá uma dessa aqui. Vamos desdobrar essa colmeia aqui, vamos bagunçar a loja, porque loja bagunçada é sinal de venda. A loja vende bastante, mas olha, gente, olha que linda, ranço, né? Isso. Olha que bonita. E aqui nós temos variação de cores também, Fê? Tem, sim. Que linda. Olha essa. Debochada. Eu falo pra vocês que tendência é aqui na OBJ Girls, da feirinha da Concórdia, corredor P. A loja é do 36, 38 e 40, corredor P, 36, 38 e 40. Olha aí, você que lute. Ah, essa é a melhor frase. Olha pra você que quer mandar essa mensagem pro seu namorado, já manda, já veste essa blusinha. Nem precisa escrever, né? É isso, Fernanda? Isso mesmo. Você que lute, que corra atrás. Que mais, Fê? Mostra uma outra aí. Mostra essa do sapatinho sentar no bolso, Fernanda. Essa daqui tá 13 ou é 15? Essa daqui tá 13. 13 reais, gente. Olha que linda. 13 reais apenas você vai adquirir essas peças aqui por 13 reais. Nós temos a partir de 10, então é só entrar em contato, pedir o catálogo, pedir as fotos aqui pra OBJ Girls. Fernanda, mostra aquela ali, aquela verdinha ali, ó. Essa daqui que tá com o cadarzinho também. É preço de atacado? Preço de atacado, isso. Essa daqui é com capuz. Olha isso, que linda. Com capuz. Nossa, mas que bonita, Fernanda. Que bonita. E essa tá quanto? No atacado? Essa aqui tá 18 reais no atacado. 18 reais a com capuz, tá? 18 reais apenas, apenas. Tem variedade de cores. Com variedade de cores. Elas são tamanho único ou... Todos os modelinhos que tem aqui na loja são tamanho único. Todos os modelinhos são tamanho único. Que veste até o quê? Ela veste do P até o G. Isso, até o G. Dependendo até o GG. Maravilha. Mas nós, além desses crofts e uns lindos na viscolaicra, bem trazado, na moda, seguindo tendência, nós temos aqui as camisetas, as t-shirts, é isso? Isso mesmo. As camisas, olha só. Nós temos esse modelo. Ó, que bonita. E nós temos essas camisas que tá super em alta, né? Ô, Fê, e essas daqui estão de quanto? Essas estão de 18. 18 reais só? Isso. Olha isso, gente. Só 18 reais aqui. E nós temos... Essa aqui é a qual? É a Trash. É Trash? Trash, é? Que tá super em alta também. Tá super... O croftzinho. Trash Magazine, né? Tá super em alta. Olha, você que quer trabalhar com essas peças, quer levar pra sua cidade, já pode fazer os seus pedidos aqui. Vamos lá, Fê. E aquela ali, caneladinha, nós temos também? Temos também. Olha, gente, olha que blusinha linda, caneladinha, sempre com detalhes que agregam valores à peça. Aqui tá a marca da loja. E quanto tá essa caneladinha? Tá saindo 10 reais. 10 reais essa blusinha? Isso. Nossa. Esse camisão nós temos? Temos ele também. É, temos outras cores ou só no branco? Tem só no branco. Só no branco agora. Isso. E ele tá quanto no atacado? Também que tem outra, no atacado, tá saindo 19. 19? Isso. Olha, gente, que lindo esse camisão, super descolado, super na moda, por 18 ou 19? 19. 19? Isso. Tem outras tampas. Ô, Sam, mostra assim, dá um preview da loja, assim, pegando esse paredão todo, pra vocês saberem que aqui vocês têm mais de 50 modelos, é isso, Fernanda? Mais de 50 modelos de blusinha, de cropped? Isso. Pra você escolher aí a vontade, pra você não deixar a sua loja sem o seu estoque abarrotado e não deixar o seu cliente na mão. Bonita, gente, 13 reais apenas. E olha, como que tá o estoque da OBG Girls, tá assim, olha, tudo bem arrumadinho, tudo bem elaborado. Aqui realmente é sinal de venda, de lucratividade muito grande. Eu falo sempre que loja de fábrica é isso. Hoje foi feirinha da Concórdia, eu estive hoje na OBG Girls. Nós temos o Instagram da loja que tá aqui na barra do vídeo, nós temos o telefone também que tá na barra do vídeo, eu deixei um link lá pra vocês clicarem e já caí direto aqui na equipe, né, na equipe da OBG Girls e você vai adquirir as suas compras, fazer bons negócios com peças a partir de 10 reais. Todos os valores que eu falei é valor de atacado. A gente envia a partir de 20 peças pra todo o Brasil, ônibus de excursão, correio, transportadora. Pode pedir aí 20, 30, 40, 50, 100 peças, né? Isso, Fernanda? Isso mesmo. A Fernanda vai tá aqui pra atender vocês com o maior carinho, com a maior dedicação. Ô, Fê, e qual que é o recadinho que você passa pros nossos clientes? O atendimento é muito bom, vem adquirir. É um investimento que você não vai ter arrependimento. Nossa, é um excelente, né, Fernanda? Isso. É um excelente investimento, porque imagina, Fernanda, você tá com o dinheirinho lá parado, você tem 500 reais guardado, você comprando 20 blusinhas de 10 vai dar 200, você compra mais 20 de 13 vai dar 260, olha. Você vai ter aí quase 50 peças e faturar muito na sua vizinhança, na igreja, na faculdade, na escola, onde você quiser, essas blusas vendem muito, muito bem. Então não deixe de compartilhar, se inscrever e quando se inscrever aciona o sininho pra receber as notificações do YouTube, principalmente aqui da OBG Gels. Fê, obrigada, viu? Obrigada. Sucesso pra você, sucesso pra você. Obrigada. Imagina, beijos e próximo vídeo. Tchau, tchau.